Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, Ana, Flávia, demais vereadores. Secretário presente, Val, sempre presente. Como já falei, Sr. na frente da Secretaria de Esporte, com certeza vai desempenhar o mesmo serviço que tem desempenhado na frente da Secretaria de Habitação. Rainer, Carlão, alguns funcionários aqui da Prefeitura, sindicatos, funcionários da Prefeitura. Guarda Municipal, obrigado pela presença. Alguns amigos. Toninho de Láqua, obrigado pela presença. Os internautas. Sr. Presidente, também, aproveitando o ensejo que os vereadores anteriores que me antecederam falaram da questão dos rádios, como eu falei na segunda-feira passada, é sempre, sou a favor da verdade, se tem denúncias, elas têm que ser apuradas, se houver culpados, eles têm que ser punidos. Disso não tenho sombra de dúvidas. foi aberto a CPI, com certeza vai investigar, e vamos tirar todas as dúvidas, se é que temos alguma delas. E se realmente houver culpados, cada um paga pelos seus erros. hoje nós não podemos errar. O momento não nos permite que nós erramos. Não somos perfeitos. Mas o momento não permite que nós erramos. Para que uma administração pública ela caminhe, é preciso sempre ter seriedade, sempre ter transparência naquilo que se faz para o bom andamento da nossa cidade. Para que a nossa cidade ela consiga levar adiante o seu trabalho e que Vinhedo continue sendo a Vinhedo que nós esperamos. Essas denúncias do rádio, através do do Ferreira, todos os vereadores receberam essa carta aberta. realmente está aqui 3 milhões 3 milhões 129 mil 399 reais e 36 centavos. Realmente eu acho que é muito dinheiro. E nós temos que como já falou já existe a denúncia e com certeza o Ministério Público irá apurar. E como falei, se tem culpado eles vão ser punidos. O que nós não podemos é que o dinheiro público vire farra. Sobre o decreto 162 ou decreto 12 né vereador Rodrigo Paixão 12 decreto 12 que vem ao encontro da ansiedade dos funcionários públicos da Prefeitura de Vinhedo. Está aqui os vereadores de situação. Sabe que eu sou um dos vereadores que mais defendeu o decreto quando está em reunião junto com o prefeito. Porque sempre eu tive o pensamento que os funcionários bons não podem pagar pelos funcionários ruins. Existem várias formas de estar se fiscalizando. Claro que nós temos que combater o número absurdo de atestado. Sim, sem dúvida. Porque isso daí coloca em xeque a saúde do nosso município, o trabalho do nosso município, educação, segurança e assim por diante. Mas nós precisamos fazer de uma forma que os bons não paguem pelos ruins. Acidente de trabalho, jamais. Não podemos concordar. Porque eu acredito sempre que uma pessoa não se machuca a tua. Uma pessoa não vai fazer uma cirurgia porque quer fazer uma cirurgia. Eu acho que se vai fazer é porque precisa. Uma pessoa é cometida com câncer é porque realmente naquele momento da vida algo de tão ruim aconteceu. E num momento tão ruim eu acho que o que mais nós esperamos é que seja estendida as mãos. Porque é o momento que a pessoa mais precisa e não que seja tirado dela. Então eu acredito que justiça irá ser feita porque eu nunca fui a favor desse decreto Jamais sempre falei isso nunca escondi nem mesmo na reunião com o prefeito porque existem várias outras formas de procurar diminuir o número de atestados. Então como o vereador Rodrigo Passão já disse o Instituto Brasileiro de Administração Municipal IBAM já deu parecer pela constitucionalidade eu acredito que aí fica bem mais fácil de votar né vereador apesar que eu já tinha assinado esse decreto 12 junto com os outros vereadores mas eu acredito que com a constitucionalidade do projeto fica muito mais fácil para os demais vereadores está abraçando a causa então com certeza nas próximas semanas aí teremos uma vitória a vitória do funcionalismo público eu vi uma placa isso é exatamente isso que eu vou falar estúpidos é uma coisa que temos que combater eu acho que nós temos que cobrar também a melhoria tudo que fala em melhoria de segurança pública é o quesito de todas as violências roubo furto homicídios estupros quando você se investe na segurança pública a tendência é diminuir e baixar todos os índices e o estupro a violência doméstica acho que para quem não sabe é de minha autoria o projeto PAN o projeto PAN é o programa de apoio a mulher a viatura de programa apoio a mulher quem não sabe no nosso Brasil hoje muitas e muitas e muitas mulheres são atacadas muitas mulheres são assassinadas só um minutinho vereador gostaria por gentileza mais uma vez pedir para que abaixem os cartazes ninguém está pedindo para que vocês não fiquem com cartazes mas que as pessoas lá no fundo por exemplo Toninho Delaco não consegue ver o vereador aqui então por gentileza por gentileza estou pedindo por gentileza se vocês poderiam fazer isso por mim continua vereador e com certeza como nós temos investimento na segurança senhor presidente eu acredito que todos os índices de criminalidade baixam no nosso país claro que estupro é uma coisa de conscientização temos que conscientizar trabalhar em cima de tudo aquilo que é prejudicial principalmente a mulher como falei da violência doméstica sabemos que muitas mulheres são assassinadas milhares e milhares todos os anos no nosso país então todo o tipo que é cometido de violência cometido a mulher eu sou totalmente de um trabalho voltado para essa diminuição e realmente seis estupros é alarmante no nosso município alarmante eu acho que a segurança a Secretaria de Segurança do nosso município a Polícia Civil a Polícia Militar tem que dar uma atenção muito maior nesse tipo de violência porque realmente sai fora de todos os parâmetros do nosso município eu estava vendo um outro cartaz ali de violência contra os negros racismo muito bem hoje nós sabemos ainda mesmo após anos e anos de alforria da escravidão eu acho que o racismo ainda continua forte no nosso país no nosso estado no nosso país no mundo e infelizmente isso tem crescido que nós temos visto principalmente nas redes sociais nos jornais e todos nós temos que trabalhar em prol de hoje nós podemos aceitar nos dias de hoje ainda racismo no nosso país ainda racismo no nosso no nosso Brasil vereador só um minuto por favor então senhor presidente como já falei também para abençar o vereador o vereador Marcos Serraz não está presente pela moção de apelo a 128 de 2018 que também é voltado para o decreto 62 para que o prefeito reveja essa situação porque como eu falei o funcionário bom não pode pagar pelo funcionário ruim por essa noite só Deus que abençoe a todos mas Obrigado.